Depois do roubo, é que começa a roubada. Todo mundo falava mal do velho. Depois do que a gente fez, ele virou herói. O pior é a gente ter aquele dinheiro todo, tem que continuar lavando privado pra disfarça. Terça estreia a nova novela da Sete, de Cláudia Souto. Pega, pega!